Oi, eu sou a Deia Rodrigues, tenho 46 anos, não sei se eu deveria estar aqui nesse processo, eu acho que a faixa etária é menor, mas enfim, estão me dando a oportunidade de participar e eu vou agarrar, como sempre, como tudo na minha vida. Eu entrei na faculdade com 16 anos, me formei, trabalho, hoje em dia sou casada, tenho um filho de 18 anos, mas eu continuo com os mesmos sonhos que eu tinha quando eu tinha 16 anos. Sonho de contribuir com o Brasil, eu acredito nesse país, eu acredito que as coisas podem ser melhores, que as coisas podem mudar, eu acredito na educação, firmemente na educação, eu acredito que ela é a mola, a mola que vai nos fazer alcançar grandes voos, grandes alturas. Eu acredito nos jovens, eu gostaria muito de poder inspirar mais os jovens, eu gosto de aprender bastante. Enfim, eu tenho muita vontade, muita força, muita energia para poder continuar produzindo, para produzir mais, produzir melhor e eu acho que é isso que me traz aqui. Eu estou sempre em busca de novidades, em busca de soluções, em busca de contribuir, eu faço trabalho voluntário. Enfim, eu sou uma pessoa que quer trazer o melhor para o Brasil, que quer buscar e fazer mais. Acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade, espero que eu consiga.